Bom dia, meu povo! Três e meia da manhã, a gente está indo para o aeroporto, olha o marido. De permuda. Já no clima de praia. Bem Espanha já, só que está friozinho, mas está um frio super gostoso. E a gente está indo pegar o aircoat, que é um ônibus para ir para o aeroporto. E eu buquei ele na internet, então eu paguei um pouco mais barato. Vai ter descrição no vídeo e vai ter um artigo no blog também explicando direitinho sobre isso. Então vamos, minha cara inchada de quem dormiu três horas, esperar o aircoat. Olha, a água aqui no aeroporto é um euro, não tem nenhuma supervisão. Você vai, coloca o seu euro aqui, pega a sua água e segue o bairro. A gente conseguiu pegar o carro lá no aeroporto mesmo e agora a gente está em Madrid. Viemos para Madrid, vamos almoçar, comer alguma coisa e daqui nós vamos direto para Toledo. Então é isso, mostrar para vocês direitinho como vai ser o que a gente vai comer aqui. E a viagem está só começando, está super calor, o sol está lindo, está tudo lindo. Está animado? Lindo! Demais a conta! Depois de mais de meia hora tentando estacionar, é muito difícil estacionar aqui, gente do céu, não tem vaga em lugar nenhum. Agora a gente está procurando um lugarzinho para comer e partir para Toledo. A gente acabou de chegar aqui no Tinto e Tapas, São Pedro, em Madrid. Olha! O que a gente pediu foi 18 euros e é bem gostoso, é o que eles chamam de... Você quer os tapas? Também! Também! Então vamos ver se é bom. Comemos e agora partiu Toledo. Acabamos de chegar aqui em Toledo, umas meia hora mais ou menos de Madrid, o trânsito estava bom. Agora são 3 horas da tarde e as caravanas de turismo saem de Toledo voltando para Madrid mais ou menos 4 horas da tarde, que é quem faz a viagem bate e volta, Madrid e Toledo. Então eu estou na esperança da cidade estar mais vazia e assim eu vou conseguir aproveitar mais os pontos turísticos. Nós vamos dormir em Toledo e o ponto positivo do verão é que o sol vai embora, se põe bem mais tarde. Então umas 8 horas da noite ainda tem um pouco de sol e nós vamos aproveitar essa oportunidade para filmar, tirar foto e curtir Toledo. Viemos para o nosso Airbnb para deixar a mala e organizar tudo direitinho e vou mostrar para vocês agora a vista do Airbnb. E olha, que gracinha, isso aqui é um pouquinho de Toledo. Agora vamos turistar e a gente não pode perder tempo. Pessoal, esse estacionamento aqui é gratuito. Ele fica ao redor da cidade de Toledo. Chama Aparcamiento Sáfonte. A gente estacionou onde eu expliquei para vocês. Aí atravessamos a rua reto e agora estamos numa escadaria rolante, uma escada rolante, não sei se pode falar escadaria, que vai levar a gente para o topo da cidade de Toledo. Não tem como fazer a pé, mas demora muito e o sol está muito quente, então a gente vai optar fazer pela escadaria. Do lado da escadaria tem um monastério ali, que está em ruínas e ponto turístico também. Olha que lindo! A gente subiu já uma parte da escada rolante, já consegue ter uma visão bem bacana. Vou mostrar mais para vocês aqui em cima. E agora nós vamos subir mais um pouquinho. Ali tem outra escada rolante. Toledo foi uma das cidades mais importantes da Península Ibérica do século XII. Os povos muçulmanos e católicos consideraram como um centro político e religioso o mais importante da Espanha, Portugal, até nisso no Ibérico do contorno. Estratégicamente ela era muito bem localizada, porque é no alto da Corina, ela é rodeada pelo rio Tejo, que é o mesmo rio que banha Lisboa, em Portugal, e o rio servia como um fosso. Então era mais uma tática de defesa deles. E além de ser muito alto, era muito difícil o acesso. Até hoje, quando vocês verem aqui, vocês vão ver, que tem portões enormes e muralhas para defender a cidade. E no século XVI, o rei Felipe II mudou a capital de Toledo para Madri. E aí depois disso, Toledo nunca mais foi estrela de novo, mas todo o conceito histórico, essas estruturas ainda estão aqui. E é muito legal. Esse aqui é aquele trenzinho que eu filmei para vocês, chama Toledo Train Vision. Os horários, a frequência e o site, para você buscar, caso vocês tenham interesse. Chegamos aqui agora na Plaza Zodokover, não sei como pronuncia, que é um centro de encontro, que tem muitas lojas, muitos restaurantes, e sempre tem muita gente por aqui. Vou filmar mais ou menos o periférico para mostrar para vocês agora. Pessoal, aqui no McDonald's de Toledo, tem como você comprar cerveja. Ó, o Charu está comprando a água, e tem como você comprar a cerveja lá. A grande é R$1,30. Aí eles perguntam se você é maior de 18 anos, e você compra cerveja. Até agora, a cerveja mais barata é a do McDonald's, ó, eu vou filmar o McDonald's da Espanha. Da Espanha não. É, da Espanha, mas é Toledo aqui, né? Cidade de Toledo, na Espanha. Compramos a cerveja aqui do McDonald's, na Praça de Sul, Plaza de Zocododeno. Ó, essa marca aqui. E eu não sei se aqui está muito quente, muito calor, mas é gostosa, eu gostei. Está refrescante, é R$1,30. Essa daqui é a large, é a maior, né? A grande. A gente veio aqui agora, no Santo Tomé, para comer o maçapã, que é um doce típico aqui de Toledo da Espanha. E eu vou mostrar para vocês agora, um pouco da Dutrine, e o que a gente tem em praça. Esse aqui, ó, Bolsas Delícias Minhas, de R$2,40, são os maçapãs tradicionais, que é um doce típico aqui de Toledo. E a gente comprou, e eu vou comer depois, e vou falar para vocês se é gostoso ou não. Pessoal, essa daqui é a praça, que eu falei para vocês agora. E esse daqui, é o Santo Tomé, que é o lugar que tem o maçapã mais procurado, e super tradicional aqui de Toledo, que é onde eu filmei para vocês, nerds. Essa aqui é a porta, fica em frente à praça que eu falei para vocês. Que é a mesma praça que tem o McDonald's, que eu comprei a cerveja de R$1,30 e tal. A gente está numa ruinha aqui, ainda andando por Toledo, nós estamos a caminho de uma igreja, e olha a loja que eu encontrei. Ó, é uma loja de armas. O ferro de Toledo, ele é muito bem avaliado. Não sei explicar, teoricamente, porquê. Mas sempre foi um ferro cobiçado por todos os reinos e povos. Aí nessa loja aqui, simplesmente tem a espada do Frodo, do Game of Thrones. Olha aqui, gente. Todas as espadas. A espada do Jon Snow. Olha a espada do Jon Snow. Ai, gente, se eu tivesse dinheiro, vocês sabem que eu ia ficar pobre rapidinho, né? Deus não dá as a cobras. Por que isso? Que eu não tenho dinheiro. Deus sabe das coisas, né? Né, amor? É. Agora vamos subir aqui a câmera. Olha! Meu Deus do céu! Sabe o que é o melhor? Que isso daqui tem milhares, milhares, milhares de anos. Ai, a Espanha é demais, gente. Só tenho uma coisa a dizer. A Espanha é incrível. É quente, é bom de ficar igual o Brasil. O povo é alegre, animado, te recebe super bem, quer conversar com você sobre tudo. E ainda por cima é tudo lindo, é tudo histórico. Tô apaixonada, de verdade. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdona as nossas ofensas, como também nós perdonamos a quem nos ofendem. Não nos deixes caer na tentação de livrar-nos do mal. Gente, eu tô numa mesquita da luz, do Jesus da luz. Vou escrever pra vocês depois. E olha aqui, essa é a parte da mesquita. Em frente à mesquita tem um único paralelopípeto branco, se eu testar pra vocês verem. Esse paralelopípeto, segundo a lenda, marca exatamente onde o cavalo do rei João VI, se eu não me engano, empacou e ele achou que isso era um sinal divino. E aí ele parou, ordenou que derrubasse uma porta da igreja e colocou ali, escavou ali a sua espada e a sua coroa e fez várias coisas que vai estar explicadinho no blog do Maria Quer Viajar. Entra lá pra conferir. Lembra que eu falei pra vocês que Toledo era tipo um forte, bem estratégico, feito pra defesa? Então, as muralhas e os portões ainda estão aqui. Esse portão aqui é a Puerta Nueva de Sagra e aqui que eram as muralhas. Vou mostrar pra vocês agora. Essa daqui é considerada a porta principal de Toledo. Olha, eu vou entrar aqui pra vocês. Olha o que tem aqui dentro. Tem uma estátua. Isso aqui era muralha. Isso aqui tudo era fechado. Pra entrar nesse portão aqui era uma guerra. Tinha uma burocracia enorme. Deixa eu mostrar pra vocês mais ali dentro porque tem um tipo um monastério. Eu não sei muito bem o que significa, mas eu quero que vocês vejam mesmo assim. Aqui tem uma grade com espaço. Aí aqui a entrada já é Toledo, já é a cidade. E aqui tá fechado, não dá pra entrar lá dentro. tem essa pedra com essa escrita. Legal, né? Em frente à Puerta Nueva que eu mostrei pra vocês agora, em frente a essa porta aqui, vocês encontram o Ayuntamiento de Toledo que é um parque super lindo e é free, você pode entrar à vontade, é super bonito. Vou mostrar pra vocês agora. super descavelada já, mas a gente terminou tudo que a gente tinha que fazer, alguns não deu tempo, mas eu mostrei tudo pra vocês e agora a gente veio no hotel Carlos V pra poder ver o pôr do sol, porque eu li que é um dos pôr do sol mais bonitos pra ter uma visão panorâmica de Toledo. Então, nós viemos aqui pra aproveitar. O hotel disponibiliza um bar no terraço e é assim que a gente vai conseguir ter uma pista top do por de sol. Acabei de descer do elevador, tô no terraço e vou ter a visão junto com vocês de como que é o terraço desse hotel. Você não precisa estar hospedado no hotel pra ter acesso ao bar. Nossa! Olha isso! Olha! Fala oi, amor! As notícias. As notícias. Já é quantas horas? Oito e? Oito e algumas. Oito e algumas. O novo horário que o Chelsea estabeleceu. Olha a mesa. Que lindo. Agora eu vou mostrar a vista pra vocês. Ó. A gente vai ficar aqui até o por do sol que eu vou filmar pra vocês e ver se eu faço um time-lapse. Olha que coisa mais linda. Nossa, eu tenho chocos. Olha a linda. Esse é o por do sol que a gente está assistindo. tentei fazer um time-lapse, mas não deu certo. Vou continuar tentando. Se eu consigo, vocês vão ver aqui. Aí a gente pediu essa cerveja, que é muito tradicional daqui. qual a cerveja que você pediu, amor? A lombra. A lombra, a cerveja fechada. A lombra. E aí eles dão esse negocinho. Essa cerveja foi 3 euros, aquela foi 4 euros. Esse aqui é o suporte do time-lapse que a gente está tentando fazer. E essa é a pista que a gente tem. agora são 15h para as 10h da noite e o sol praticamente foi embora comer com a minha chora. Eles ligaram até as mesinhas aqui. E olha. ACHEM 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 Legenda Adriana Zanotto